Mais um vídeo? Que demais! Então, pessoal, aproveita que já começou o vídeo, mande esse vídeo aqui, pelo menos pra 10 pessoas do seu WhatsApp, porque o YouTube aqui, ele não está recomendando os vídeos aqui do canal. Exatamente por isso, eu tô pedindo pra vocês darem essa força pra gente alcançar mais pessoas e engajar o canal novamente. E agora sim, vamos para o vídeo com essa carinha aqui, ó, de príncipe inglês. Exatamente. Bom, pessoal, agora você vai ver como que funciona a indústria de cancelamento da Globo e dos atores da Globo em cima de quem não é da Globo. Você já deve ter reparado que tem muitos atores de dentro da Globo que já fizeram muita merda, muitas coisas absurdas e nunca foram recriminados por nada que eles falaram. Um exemplo disso é o próprio Bruno Galhaço, que já escreveu várias coisas, diminuindo o pessoal LGBT e ninguém nunca falou absolutamente nada. Também teve o José de Abreu, que cuspiu na cara de uma mulher, ao invés dele ser demitido, não, ele ganhou um programa no Faustão. Isso porque ele cuspiu, hein? Imagina se ele tivesse chupado, ele ganhava um programa no Fantástico. Enquanto isso, o Maurício Souza, aquele jogador de vôlei, porque ele fez um comentário falando do filho do Superman que virou jockey de jibóia, o cara perdeu o emprego. Não só isso, né? Foi cancelado, perdeu o patrocinador, teve várias matérias cancelando ele, escurraçando o cara. Isso por causa de quê? Por causa de uma opinião. Qual foi o crime dele? Ter uma opinião. Antes tivesse cuspido ou chupado alguma coisa, né? Com toda certeza, não teria perdido o emprego. E agora, a gente vai ver também dois caras que sofreram muito com o cancelamento, expondo essa indústria da Globo, como que funciona esse cancelamento lá dentro. E também expondo o Bruno Galhaço e o Andrioli, que adoram cancelar as pessoas, né? Então vamos ver esse vídeo, depois eu vou comentar mais. Então fica até o final. Até porque no final que eles explicam com detalhes essa indústria. Então já chama a família e pega a pipoca pra assistir o vídeo que tá muito bom. Ah, pessoal, e pra você que tá mal financeiramente e quer sair dessa ganhando de 3 a 5 mil reais por mês ou mais, fica até o final do vídeo que eu vou te explicar o que eu tenho aplicado aqui na internet que tem feito eu faturar mais de 7 mil reais por semana. E pessoal, qualquer um consegue ter um bom faturamento. É só se dedicar. Então se você quer aprender como que você pode fazer isso aí da sua casa, fica até o final do vídeo que eu vou te explicar como. Cara, eu conheço o meu meinho. Eu conheço meus colegas jornalistas. Eu não ando muito com eles, eu não gosto muito deles, mas eu conheço. Tu também conhece jornalista? Tu já foi alvo de muita sacanagem de jornalista. Jornalista é uma raça de filha da puta. Generalizando a raça filha da puta. Ele quer o clique. Foda-se o que vai fazer com você. Você vai estraçalhar a sua vida do seu pai, da sua mãe? Foda-se. Eu quero que você me dê audiência. Eu tenho que extrair de você audiência. Mas não é todo mundo também. Não, eu tô falando maioria. Tem muita maioria. Muito, maioria, maioria. Tem muito. Escroto pra caralho. E aí, irmão? Tem coisa que você tem que ter limite. Porque, porra, eu sei como é que é o ambiente. E eu sei que quando entra no ar lá na emissora, fulaninho tá aqui. Até quando vão tratar a mulher dessa forma no futebol? Não é companheiro. Aí o companheiro fala, pelo amor de Deus, gente. A mulher tem que ser respeitada. O futebol, o mundo. Chega disso. Não sei o quê. Vamos pro nosso break. Aí. Caralho, aquela estagiária gostosa pá. Caralho, meu irmão. Chupava até o rabo dela. Porra, caralho. Uma vagabunda do caralho. Botou o quadro. E a questão da homofobia. Isso eu ouvi muito. Isso aqui é da homofobia, não sei o que, não sei o que. Desligou. Porra, mas tu é um viadinho do caralho. Porra, vai pegar não sei o que, não sei o que. Irmão, o Andreoli. Tu viu o mico que o Andreoli pagou com o negócio do Maurício? O quê? Porra, o Andreoli foi lá, cagou uma regra da porra na televisão. Maurício tem que ser exposto sim. O Andreoli é uma bonzinha. Vou defender o Andreoli. Aí, tu vai, pega lá na internet o que aconteceu. Vai lá. Vou defender o Andreoli. Ele era meu amigo também. Vai lá. Eu descobri que era traíra. O que que... O... Não, ele era meu amigo, não é? Por que o Andreoli? Pra mim o Andreoli é o Caio. Não é. Não é. E nesse caso... Me explica aí. Me explica aí. Ele desceu a porrada no cara do vôlei. No Maurício. No Maurício, é. Que deu aquela opinião lá. Tá. Pessoas gostam, outras não gostam. Eu não concordo com a opinião dele. Porque eu também não acho que ele precisa ser banido do vôlei. Concordo com você. Acho que tem pontos. Já dou a minha opinião sobre esse assunto. Tem pontos. Se é que alguém perguntou. Não, tem pontos aí. Eu não preciso tirar... Eu dou a minha opinião e ninguém perguntou. Eu não preciso acabar com a sua vida. Eu não preciso ligar na Itália, na Fiat, te mandar tirar patrocínio. É foda. Pera aí, irmão. Ele não escreveu lá Morte aos Gays. Ele deu uma opinião que pode ser controversa, polêmica, mas ele não fez nada disso. O que que o Andreoli fez? Aquela lacradinha pra ficar bem na emissora, né? Ele gosta, né? Já defende o Casagrande. O cara... Tem que expor mesmo. Isso acabou. E não sei o que. Porra, caralho. Que mito. Porra, cara. Tá. Meia hora depois foram no Twitter achar o passado dele. Ah, normal. Isso aí, pô. Os caras vão encontrar. Não tem como. Aí, meu parceiro. Ele falava... Devem ter encontrado, por exemplo, umas matérias, não sei o que. É muito pior do que... É muito mais homofóbico do que o posto do Maurício. E aí, o que que a galera lembrou aí? Eu mesmo lembrei e fiz um texto falando sobre isso. Sabe por que que você hoje pode destruir o Maurício? Porque te deram uma chance. Por que que você não tá dando? Você só tá na televisão hoje porque não te acarrebentaram nesse dia aqui. Nesse dia não. Nesses 20 dias que te acharam fazendo isso. Acharam várias. Ninguém te acabou com a tua carreira. Com a tua vida por causa disso. Mas o que que era que pegaram? Desculpa. Só um pouquinho. É frases homofóbicas. Piadas homofóbicas. Aí sou eu, agora, defensor do humor. Não, concordo. Eu sou totalmente a favor. Temos uma diferença entre o André Olli, brincar com essas coisas. E o Maurício... Sem dúvida. Por mais que eu concorde que ele não tem que ter a vida dele estraçalhada... Sem dúvida, mas... Pô, é um depoimento ali que pode se encargar. Ele usando firme. Esse cara só deu opinião. Ele se desculpa. Só que esse é o ponto da questão. Não é se eu gosto do André Olli, se não gosta. A questão é... Por que que você pôde errar, mudar e amadurecer e não ser destruído ao ponto de estar um dia no status de quando o segundo errar você destruir o segundo? Exatamente. Acabar com a vida do cara, né? Entendi. Isso aconteceu também, sabe, com o tempo? Pensando, rapinha, pensando. O negócio do Cossiello. Exatamente. Bruno Galhaço. Mesma coisa. Bruno Galhaço. Foi o Bruno Galhaço. Mesma coisa. Por que que o Bruno Galhaço... Eu botei, eu botei até no Twitter, o que aconteceu... Pra quem não lembra, o Cossiello tinha lá no Twitter dele há anos atrás, tipo, 10 anos atrás, piadas super racistas. Não, não é racista, não. Começou por causa de um lance do Mbappé. É isso. O Mbappé deu um pique do caralho, ele falou, porra, maluco, parece um trombadinho, irmão. Quando chega o rapa, alguma coisa assim. Caralho, contexto, o cara correndo muito, não sei o quê. Bruno Galhaço, racista, tem uma filha... Não, cara. Aí, puxaram o passado do Bruno Galhaço. E aí, lacradora... Deu me arca. Eu botei na internet, até na época. Olha como... Sabe o que acontece, ô, Ricardo? A Globo blinda. E a Globo tem um poder tão grande, que vai acabando aos poucos, né? Já tá acabando. Mas assim, se você não tem a Globo por trás te protegendo, meu irmão, você tá fodido. E aí, o cara fala, vou descascar o Galhaço. Fala, você vai descascar o Galhaço? A Globo fala pra Globo. O jornalista fala pra Globo. O jornalista fala pra Globo. Vou descascar o Galhaço. Ah, você vai descascar o Galhaço? Não era você que tava querendo entrevistar o Juliano Lampai, semana que vem? É isso aí, exatamente. Aí ele fala, é, não, é verdade. Vem cá, não é você que mandou aqui 12 pessoas que você queria entrevistar? Não, realmente. Então, vamos repensar aí essa questão? E aí, os caras repensam. Se você não tem a Globo, acontece o que acontece. E eu botei, até no meu Twitter na época, uma imagem que era como o Global é tratado quando faz merda e como eu fui tratado. Era isso. Que era tipo assim... Se você estivesse na Globo, você tava... Não, total. Você tinha passado batido. Total. Tava assim, era eu, a capa na veja, escrito Bobo da Corte, o negócio, o Bobo, não sei o que, com o chapéu. E o Galhaço também, numa revista da Globo, que era eterno aprendiz. Que era ele... Você entendeu o meu ponto? É foda, cara. Aí as pessoas acham que... Ah, não, porra, mas o Rick é contra isso, eu não sou... Não, cara, eu não tô discutindo os valores. Eu faço merda pra caralho, Rafinha. Pra caralho. Todo mundo faz. Só que assim, para de destruir os outros, de apontar o dedo pros outros e destruir as pessoas quando elas erram. É aquele ditado, né? Não é sobre o que falam, é quem está falando. Se você tiver na emissora que o saco do patrão é o corrimão para o sucesso, você pode falar o que você quiser, até cuspir na cara de quem quiser. Que não vai acontecer absolutamente nada com você. Você não vai ser demitido, você não vai ser demitido, você vai ganhar programa pra você poder se explicar e não vai acontecer absolutamente nada com você. Agora, se você não pertence a esse grupo, aí sim, aí você tem que tomar muito cuidado com o que você vai falar, porque realmente podem colocar um cabo de baçoura no seu rabo sem K-Y. Mas, com a internet aí, isso tá mudando, porque esse monopólio está acabando e as pessoas estão reparando o que está acontecendo. Porque um pode falar, o outro lá, que não tá naquela emissora, aí ele não pode falar absolutamente nada. E as pessoas estão começando a observar isso e esse monopólio está acabando. É como eu já falei, você emitir uma opinião sensata, isso não é crime. Isso é apenas opinião. Se a gente tá vivendo num país democrático, ela, no mínimo, ela tem que ser respeitada. Isso sim é democracia, né? Bom, pelo menos é o que eu acho, é o meu ponto de vista. Bom, pessoal, e pra você que quer começar o ano faturando, eu vou te explicar como que você vai fazer. Fica tranquilo que não se trata de pirâmide financeira, investimento de risco ou aqueles trabalhos que você tem que ficar indicando pessoas. Se trata de um método de ganhar dinheiro que surgiu aqui na internet, que eu tenho aplicado na minha vida, ou seja, eu apliquei na minha vida antes de falar pra vocês e, através desse método, eu tenho faturado mais de 7 mil reais por semana. Eu, como muitos de vocês, tinha que acordar cedo pra poder estar muito cedo no trabalho. Trabalhava a semana inteira, o mês inteiro, pra poder ganhar um salário mínimo. E ainda quando recebia, às vezes ainda tinha que pagar tanta coisa que ficava devendo. E hoje, através desse método, eu não preciso acordar cedo, porque eu trabalho em casa. Não preciso pegar condução, porque trabalho em casa. E não preciso ficar escutando nada de patrão, porque eu sou meu próprio patrão. E ainda tenho um faturamento muito maior, nem se compara, quando eu trabalhava de CLT. E tem gente que me pergunta, ah Daniel, mas qualquer um consegue trabalhar através desse novo método? Eu respondo, qualquer um. Eu já recebi depoimento de pessoa aposentada, de dona de casa, de jovem, pessoas que não têm faculdade e já faturam muito mais do que pessoas que fizeram faculdade. A única coisa que você vai precisar é da sua internet, do seu celular e de dedicação. Porque aqui é negócio, nada cai do céu. Então, se você se interessou, quer mudar sua vida financeira, quer mudar a qualidade de vida da sua família, clica aqui, no primeiro link da descrição, meu amigo Tiago, que é o meu mentor, que me ensinou tudo sobre essa nova profissão, vai deixar um mini curso gratuito dele, liberado para vocês aqui do canal. São quatro aulas rápidas, onde ele vai te ensinar a transformar o seu celular em uma máquina de fazer dinheiro, você estando aí no conforto da sua casa. Então, clica aqui, no primeiro link da descrição, esse link vai te direcionar para o WhatsApp, você vai falar diretamente com o Tiago e ele vai te mandar esse mini curso gratuito. Pessoal, não perde a oportunidade de mudar a sua vida financeira. Bom, pessoal, comenta aí o que você acha desse pessoal que adora ficar cancelando as pessoas. Comenta aqui, que eu quero saber a sua opinião a respeito disso. Assista também o vídeo anterior a esse, é só você clicar aqui. Espero que tenha gostado do vídeo e a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo. Chama de barro.